É, seus parodianos. Então vamos para mais um vídeo aqui do canal Paródia Gosto. Honestidade e ética sempre andam juntos. E o conselho de ética? Ah, eles ouviram o áudio e disseram, tá tudo certo, pode seguir. É tipo o selo de qualidade, aprovado pela ética da casa. Então fica a dica. Grave tudo para garantir aquele arquivamento no conselho de ética. Pátria amada, Brasil. Me dá licença, eu vou cagar. Gente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo. Fui, até o próximo vídeo. Fui, até o próximo vídeo. E aí Fui, até o próximo vídeo. Fui, até o próximo vídeo.